O Centro de Assistência à Saúde UNEC, o Cazu, recebeu visitas importantes na tarde da última terça-feira. Inicialmente, uma equipe composta por membros do Conselho Regional de Farmácia, o CRFMG, integrada por profissionais vindos de Belo Horizonte e Patinga, foi recebida pela direção do local para um encontro. Eles aproveitaram para conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pelo Cazu e percorreram as dependências da Unidade de Saúde. Os técnicos gostarão tanto do que viram, que decidiram indicar uma ex-aluna do curso de farmácia para compor a Comissão de Farmácia Hospitalar do Conselho. Raíle Crisóstomo Silva é responsável pela farmácia hospitalar do Cazu e, portanto, farmacêutica da instituição. Quanto farmacêutica, é muito importante para nós esse reconhecimento, tanto do Conselho Regional de Farmácia, quanto da instituição em relação aos farmacêuticos. E saber que nós, quanto instituição, estamos valorizando a profissão e mostrando a nossa importância diante de um conselho tão importante quanto o Conselho Regional de Farmácia, isso é muito gratificante. Ficou muito prazer que hoje nós somos brindados com essa oportunidade de conhecer uma instituição tão organizada, em especial no setor de farmácia, onde nós temos o farmacêutico atuando na emergência. Realmente o resultado é excelente, resultado para o paciente. E isso é uma experiência que eu quero levar para o nosso estado inteiro, para os 853 municípios. Porque nós já visitamos vários hospitais, vários setores, mas com esse formato é a primeira vez. Então eu parabenizo os idealizadores desse projeto, deixo o nosso apoio para contar conosco, com o Conselho Regional de Farmácia, naquilo que for preciso. Outra informação importante envolvendo o Centro de Assistência à Saúde do NEC é que o Cazu também recebeu a visita do prefeito de Santa Rita de Minas, Ademilson Lucas Fernandes, e do secretário de Saúde da localidade, Ronaldo Lopes. Os dois participaram de uma prévia visando firmar parceria com a instituição. Estiveram em reunião e depois conheceram a estrutura e o trabalho realizado. A julgar pelas primeiras impressões. A primeira vez que eu estou visitando aqui o Cazu, eu vou falar bem a verdade com você, eu nunca vi assim, sempre agiando aí nessa unidade, eu nunca vi. Está de parabéns o Cazu, pela estrutura que eu vi aqui, tá? Então eu fiquei assim, impressionante de ver isso aqui, está de parabéns mesmo. Com certeza que eu vi ali, a primeira vez que nem falei com você que eu estou vindo, eu vi os pacientes tudo felizes, alegres, estar bem atendidos ali assim, com certeza. Assim, pelo atendimento que eu vi ali, está sendo muito bom mesmo, tá? Nossa, os locais, os maquinários, tudo novo, e nossa, é ótimo, parabéns, tá? Muito bom. A população então tem a ganhar? Com certeza, só tem a ganhar com isso. Então, você vai ganhar mesmo, tá? Não, o Cazu está com a estrutura muito boa, eu já conheço parte da estrutura do Cazu, igual o centro de reabilitação. Eu já tenho meu filho que vem fazendo tratamento desde o início da inauguração, ele foi um dos primeiros pacientes do Cazu, já conheço também vários profissionais que trabalham aqui no Cazu, como neurologistas, né? E vi a estrutura aqui que vocês estão montando, que é ótima, a UTI, estão montando o Rio-X, uma bela estrutura, está de parabéns. Melhor atendimento, com o local apropriado, e aqui está bem apropriado mesmo para se receber um paciente. É assim, eu já vi local bem estruturado, né? Mas, assim, o Cazu, pelo que eu vi já de imediato, já está muito bem estruturado mesmo, né? Está começando agora, está bem estruturado mesmo. Entre as melhores, com certeza. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto